O Sambar Olha no balanço o pé, bota no balanço o pé, olha que o balanço é o Samba. Olha o Samba é um companheiro, desse estilo o coração não traz. Samba no balanço, canta no balanço, dança no balanço, chora no balanço, o Samba balança mas não cai. Olha que balanço tem, olha que balanço vai, olha que balanço sai do Samba. Olha que balanço tem, olha que balanço sai do Samba. Olha que balanço tem, olha que balanço tem, olha que balanço tem. Olha que balanço tem, olha que balanço tem. Olha que balanço tem, olha que balanço tem, olha que balanço tem. Olha que balanço tem, olha que balanço tem. Olha que balanço tem, olha que balanço tem, olha que balanço sai do Samba. Olha que balanço tem, olha que balanço tem.